A boa notícia, breve lançamento em Osasco um Produtos Artes. É pra fechar o ano realizando o sonho de comprar apartamento, né Borges? Com chave de ouro. Com chave de ouro. E todo mundo quando fala assim, ah, é o Produtos Artes, vamos conhecer. Porque normalmente é lazer total pra todas as idades, não é isso? É lazer de verdade. E aí você vai estar morando aqui na Chacra Fazendinha, em Osasco. Tá próximo a tudo, pertinho do centro, todos os pontos de referência. Agora, dá uma olhada nesse lazer. Piscina adulto com raia, deck molhado, piscina infantil, solário, praça, boas-vindas, boulevard central com espelho d'água, fitness, salão de jogos, pergolado, playground, salão de festas, praça das festas, lounge, gazebo gourmet, espaço gourmet, mini-golf, mirante, brinquedoteca, quadra recreativa, pet place. Ufa, é muita coisa, Borges. É verdade. Agora, você imagina que tem todo esse lazer e olha esse apartamento. São dois hemitórios. Dois hemitórios, 47,97 metros quadrados, com sacada e vaga de garagem coberta. E padrão de qualidade Zats. E é breve lançamento, então vamos lá pras oportunidades. Preço especial, pode usar o fundo de garantia? Pode usar o fundo de garantia. E aí você tem as vantagens do financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sabe aquela história? Venha conhecer o decorado, se encante. E aí você fala, vou mandar uma proposta, vou negociar. Breve lançamento, condições especiais. E pra conhecer o decorado, Avenida Sara Veloso, 874 em Osasco. Informações 2576-4162. É plantão todos os dias, né? De domingo a domingo. vitrinebaisates.com.br Desejos em todos os olhares.